Não vamos dar chance pro mosquito da dengue Não vamos deixar ele se proliferar É só não deixar a água limpa acumulada Em latas, pneus velhos, caixa d'água O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas E os sintomas da doença você pode notar São manchas na pele, dores no corpo Enxoa o febre forte que parece queimar Não vamos dar chance